Salve, salve galera, estamos começando mais um Antenados na Geral e por hoje um Antenados Perguntas, né? Perguntas e respostas, porque na verdade sexta-feira é um dia que vai chegando o final de semana, a gente tá mais agitado, né? Pergunta é mais, o programa é mais dinâmico, vou ser ligadinho aqui pelas boas novas, com a tranquilidade e a alegria de estarmos juntos pra sempre um conteúdo muito bacana pra sua vida. Estamos começando mais um Antenados na Geral e sempre com pessoas muito legais, muito bacanas pra que sejam debatedores aqui do nosso programa. Ele é pastor-presidente da Igreja Evangélica Palavra Viva, Ministério Amor e Avivamento, meu amigo Luciano Costa, gostou do meu amigo? É, prazer estar contigo uma vez mais, com os amigos aqui e temos a certeza que vai ser bastante edificante pro povo que tá aí em casa, nos assistindo, um grande abraço, vai ser bênção. Legal. Ele é bacharel em teologia e pastor-presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, meu amigo da antiga, pastor Braz Cláudio. Uma alegria tê-lo aqui, Braz. Gostei da antiga. Graças, pais, a todos. É sempre um prazer estarmos juntos aqui, com amigos. Eu tenho certeza que vai ser bênção esse programa. Liga aí pra três amigos aí, pelo menos, eu tenho certeza que vai ser bastante edificante. Legal, ele é bispo da Igreja Reina, no Engenho Novo, e esse é meu amigo, rapaz, tem muitos anos. Não entrega mesmo. Meu amigão, bispo Hermes Fernandes. Sempre uma alegria tê-lo aqui, Hermes. Alegria toda nossa, muito bom estar aqui, e espero poder dar aí a minha singela parcela de contribuição num debate que promete ser muito rico. Legal. A direção aqui, o Fred já falou, Lincoln, hoje o negócio, tem um montão de perguntas aqui, porque nós temos um WhatsApp, que é o 21 98079 2961. 21 98079 2961, que tá aí na telinha. Que você liga pra gente, quer dizer, na verdade, passa um zap aí, e essas perguntas têm sido acumuladas aqui, tem uma série de perguntas, e a gente vai tentar responder o máximo possível aqui de perguntas de uma dinâmica bem rápida. Eu começo aqui com um telespectador, e diz assim, às vezes não leio a Bíblia, porque não sei interpretá-la. Precisa ter intérprete pra ler a Bíblia? Essa é boa. Boa, boa. É interessante, Lincoln, é que, eu lembrei aqui, quando foi feita essa pergunta, tem um eunuco, né, que no texto de Atos, que ele tá lendo o livro de Isaías, e ele diz exatamente isso, que ele não, ele tá lendo, mas não tá entendendo, né, o Felipe pergunta aí pra ele, você tá entendendo o que você tá lendo? Ele diz assim, como eu posso entender se não há quem que me explique? Nós sabemos o seguinte, né, que o Espírito Santo, realmente, é aquele que inspirou as Escrituras e é aquele que também pode ajudar a interpretá-la. Mas, também não é errado você contar, né, com alguém, tá, mais habilitado, alguém que tenha mais experiência, né, com a leitura bíblica. A Bíblia chega a dizer até que tem pessoas que são mestres, né, é uma... Então, não há problema também se ele contar com a ajuda de um pastor, um professor de escola dominical, alguém que possa ajudá-lo. Até porque também existe um contexto ali, um fundo histórico, muitas das vezes que é necessário uma pesquisa, um conhecimento geográfico, né, de geografia bíblica, né, cronologia, e que alguém mais experiente, como foi o caso de Felipe, né, no caso de Ato dos Apóstolos ali, que ajudou aquele eunuco e ele veio até se converter, ele foi batizado e se tornou uma bênção, nós acreditamos. Legal. Uma outra pergunta aqui, de repente, a gente vai para um outro debatedor. A oração sempre tem que exaltar e reconhecer a vontade do Pai? Porque hoje, exigir e cobrar promessas que Deus não fez é a fé de muitos. É, hoje, a impressão que eu tenho é que alguns ministérios acabam levando as pessoas a um tipo de relacionamento sindical com Deus. porque se eu reivindico os meus direitos, é como se eu estivesse enxergando em Deus um patrão e eu um empregado. Ele o opressou, eu o oprimido, então eu tenho que colocá-lo contra a parede, eu tenho que ficar exigindo dele, cumprimento das suas promessas, ficar lembrando, lembrando, lembrando. Quando Jesus diz que a nossa relação com Deus é filial, ele diz, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, basta pedir. Também não é você apresentar uma lista de compras, né? Tem gente que quando começa a orar, parece que está ali, sacou uma metralhadora e começa, Senhor, eu quero isso e aquilo e aquilo. Peraí, e o relacionamento, não é verdade? Então, você tem o direito de expor suas necessidades, você tem o direito de fazer seus pedidos, mas não faça disso o carro-chefe da sua relação com Deus, porque nem sempre a resposta vai ser o que você espera. Deus tem três tipos de resposta aos nossos pedidos. Ele pode dizer sim, como ele pode dizer não, como ele pode dizer espera. Então, às vezes, ele não disse não diretamente, mas ele nos vê ainda imaturos para que um determinado pedido seja respondido. Então, o silêncio de Deus pode significar esse, espera até que você esteja pronto e eu vou atender a esse pedido. Legal. Tem uma pergunta aqui, de um telespectador, final de telefone, é 21, né? Final de telefone, 0104. TV Boas Novas, este é um canal usado por Deus para levar as boas novas aos cativos. Deus abençoe muitíssimo aos que estão no comando desta emissora e a todos os irmãos que nela trabalham para produzir esse lindo trabalho, a todos os lugares. Sou uma semeadora com muito amor no meu coração. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Marta Carneiro, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Legal. Mais um e-mail aqui, uma pergunta, prefixo 92, final de telefone, 7283. Queria ver um debate sobre os neflings. Anjos podem ter relações sexuais e gerar gigantes, no caso, no contexto deste versículo? Rapaz, esse é um tema muito importante. Aquele filme de Noé, né? É, não, mas deixa eu já adiantar. Tem um especialista em nosso mês, seria a minha pergunta, para me responder. É verdade. Mas por favor, bicho, não tem um especialista em Netflix, caramba! Rapaz, 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 nem eu sabia o quanto o outro que o nosso bicho vai lançar. Mas eu, assim, eu particularmente, eu acredito piamente que o que Gênesis, capítulo 6, retrata foi justamente esse envolvimento sexual entre seres angelicais e seres humanos. E não é a única passagem bíblica que fala sobre isso, né? Lá em Judas também diz que eles buscaram outra carne, referindo-se aos moradores Sodoma e Gomorra, outra carne. Que outra carne seria essa? É que a gente tem uma ideia errónea acerca dos anjos, como se fossem seres imateriais. E cada vez que os anjos aparecem, principalmente no Velho Testamento, eles comem, eles até dormem. Então, são seres palpáveis, concretos. E tiveram relações, e desta relação com as mulheres surgiu uma raça híbrida, que seriam os nefilins. E que após o dilúvio, com essa raça destruída, ela deu origem aos demônios. Então, os demônios, hoje, muita gente pensa se tratarem dos anjos caídos. Mas onde está na Bíblia que anjo incorpora? Não há na Bíblia qualquer registro. E se você disser, não, mas peraí, os demônios são os anjos caídos, só eles têm esta faculdade de incorporar. Já os anjos que se mantiveram fiéis não têm essa capacidade. Por que que os caídos teriam uma faculdade que os que não são caídos não têm? Isso é estranho. Então, os demônios são frutos desta relação. Eu poderia aqui citar outras passagens, mas eu não quero me alongar, mas vale a pena uma pesquisa. Leiam o livro de Enoque. O livro de Enoque, que hoje você encontra em qualquer livraria, que já constou do cânon sagrado, e que foi retirado, mas ainda consta, para a igreja ortodoxa, para a igreja grega, eles ainda têm o livro de Enoque como inspirado por Deus. E eu, particularmente, se eu pudesse lançar uma Bíblia, já que estão lançando tantas, eu colocaria o livro de Enoque no finalzinho como apêndice. Não como um dos livros do cânon sagrado, mas como um apêndice para pesquisa, porque vale a pena. Não disse que é pesado o conteúdo? Essa aí é gelenta, hein? Tem alguns aqui participantes. Prefixo 92, Manaus, né? Final de telefone 2303. Maravilha de Deus. Sou de Manaus, Amazonas, não perco o Antenato na Geral. Bom demais, parabéns. Ah, manda um alô para mim e a minha família. Pastor André. Me chamam Cleonice Magalhães. Um abraço, Cleonice. Deus abençoe. Vamos lá. 21 Rio de Janeiro, final de telefone 6975. Muito bom o assunto de hoje do Antenato na Geral. Quanto à leitura bíblica, é questão de prática. Um novo convertido não lê todos os dias como nós lemos. Tudo é questão de prática. E também, outra questão, o amor de Deus é tudo. Nós o amamos, por isso queremos conhecê-lo. André, Ministério Apostólico, Caminho Santo. Um abraço, amigo pastor Michael Lima, de Vila Kennedy. Falam também sobre a leitura, né? A leitura da palavra. É, sobre esse contexto aí, abordando o outro tema. É importante a ovelha saber também que com toda a ignorância teológica que alguém possa ter, o Espírito Santo, ele nos ajuda. É uma pessoa, ainda que seja leiga, se ela abrir a Bíblia e pedir uma resposta a Deus dentro da sua imaturidade, da sua ignorância teológica, o Espírito Santo vai ajudá-la a, naquela hora, ouvir a voz de Deus, no caso da leitura, e perceber que é Deus falando com ela. Legal, tem um outro telespectador assim, aqui, que diz assim, prefixo 93, final do telefone 13 e 24. Gostaria de saber por que o Pai Nosso se autenticou no catolicismo, Jardel Campos. Como é que os católicos se apropriaram da oração do Pai Nosso, né? Às vezes quando a gente faz a oração do Pai Nosso no nosso meio, parece... A oração do Pai Nosso deveria ser um modelo, não uma reza, não é verdade? Reza no sentido de repetição, né? Exatamente. Todavia, assim, por exemplo, se eu estou num ambiente onde haja pessoas de vários credos, espíritas, católicos, evangélicos e tal, e eu sou chamado a orar, eu oro o Pai Nosso, porque é uma ponte que eu crio com eles. Então, em vez de chegar e dizer, ah, isso é uma reza, não vou fazer isso, não, a gente ora, porque não tem nada de... Jesus não passaria para nós algo em que houvesse qualquer erro, qualquer discrepância. Mas, na medida em que a gente vai crescendo em maturidade, a gente percebe que se trata de um modelo. Você não precisa ficar repetindo, ipsi literi, o que diz o Pai Nosso. E não é errado, né? É totalmente indicado, como já foi falado. Se Jesus ensinou, pode ser feito. Eu acho que é porque muitos evangélicos, querendo ser contrário, isso é até perigoso, né? Porque, às vezes, querendo, porque discorda, de repente, da religião romana, eu já vi gente até, porque é uma tradição de comer peixe, eles não comerem peixe em Semana Santa. Você já viu isso? Então, eu acho que você não tem que ser, tem tanta coisa boa, né? Que pode, você vê, eu vejo coisas como asilos, né? Uma obra social, e parece que pelo fato de você ser evangélico, você tem que contrariar, ah, eles rezam o Pai Nosso, então não vou rezar. Você quer ver uma oração muito bonita também? A de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver guerra, que eu leve o amor, ou qualquer coisa assim. É lindíssima. Por que me furtaria o direito de usar essa oração, de declamá-la como poesia? Não propriamente como oração no meu devocional, mas como poesia. Se é bom, a gente vai pro break rapidinho, no próximo bloco a gente volta com mais antenados na geral, nesse perfil assim um pouco mais dinâmico, fruto da tua interação, você pode ligar pra gente, mandar um zap zap, se envolver com a nossa programação, antenados na geral, volta já. É, sexta-feira, antenados, perguntas e respostas, você fica ligado aqui na Boas Novas, eu volto rapidinho. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.